Fala, fera do Terra Negra, professor Ives Urquiza do Física Total. Ué, e o que é que um professor de Física tá fazendo aqui no canal do Terra Negra? Simples, conversando com o pessoal, a gente trocou uma ideia e disse que valia a pena vir aqui falar um pouco sobre técnicas pra ganhar tempo na prova do segundo dia. E olha, aqui estou eu. A primeira dica que eu venho trazer é uma dica bem simples. Comece pelo que você sabe mais. Como assim, Ives? Simples. A gente tem matemática e natureza. Comece pela prova que deixa você mais confortável. Por quê? Porque o seu estado de espírito tá diretamente relacionado às primeiras questões que você vai resolver. Então é melhor começar resolvendo aquilo que você tem mais habilidade, tá mais familiarizado e com certeza vai começar acertando. Vale, inclusive, uma leitura de reconhecimento de alguns minutos. Tem gente que pensa que é perda de tempo. Eu acho que é investimento, porque você vai identificar que questões são mais fáceis pra você. E lembra, pela TRI, a consistência das respostas é mais importante que o número de acertos. Então, começar acertando vale a pena. Identificar as questões mais fáceis também, porque quanto mais questões fáceis você acerta, melhor é a consistência dos seus resultados. Invista em resolver primeiro as questões mais fáceis pra você. Uma coisa também que é importante como estratégia pra ganhar tempo é identificar que toda questão do Enem tem a mesma estrutura. Tá dividida em três partes. A primeira é um texto de apoio onde o problema é apresentado. A segunda, que vem no final do texto de apoio, no último parágrafo antes das alternativas, chama comando da questão. E por fim, as cinco alternativas em que um é o gabarito e quatro tentam te distrair. Por isso, são chamados de distratores. E qual a dica? Muito simples. Comece lendo o comando da questão. De novo, repita comigo. Comece lendo o comando da questão. Por que, Ives? Porque você economiza tempo. Se você tiver lido todo o texto de apoio ao chegar no comando, se o comando se remete ao texto pra você extrair algum dado, o que é que você vai fazer? Vai ler o texto de apoio de novo. Essa releitura te consome tempo. Que você economizaria se começasse lendo direto o comando e ao ir pro texto já soubesse o que precisa dele. E mais, às vezes nem precisa de algo do texto se você já tiver no seu repertório. Então, você vai direto pras alternativas. Isso te poupa, no mínimo, por baixo, uma leitura de 30 a 40 segundos. Ora, numa prova de 90 questões, economizar 30 segundos por questão significa 45 minutos a mais. É tempo de você resolver, no mínimo, 15 questões extras. E isso vai fazer diferença no seu resultado final, pode ter certeza. Quer ver outra técnica que é legal pra você ganhar tempo? Quando você tá resolvendo a questão, já passou mais de um minuto nela e ela ainda não saiu, pelo menos não tá terminando, vale a pena você passar pra próxima. E aí, o que é que você faz? Você vai lá no final, na última página, e registra o número da questão, a página da questão, e importante, se você sabe resolver, mas ainda não conseguiu terminar, ou se você não tem ideia de como resolve. Então, bota um símbolozinho, tipo NS, de não sei, ou mais ou menos, pra dizer que a questão tá encaminhada. Por que é que isso é bacana? Porque a prova tem cerca de 32 a 36 páginas. Imagine que ao chegar no final, você vai ter que catar em que página tá a questão que você fez mais ou menos. Se você registra lá no final, basta uma olhadinha e você já vai direto nas questões que estão feitas pela metade. E aí, você ganhando esse tempo, você pode ir economizando e ir pras questões depois mais difíceis. Então, já sabe, leitura de reconhecimento naquilo que pra você é mais fácil, comece lendo a questão e coloque sempre símbolos que identificam se a questão foi totalmente resolvida, ou se a questão está parcialmente resolvida, ou se você não sabe nada. As que estão parcialmente resolvidas, lá no final, registradas pra você voltar pra elas primeiro. Conteúdo de física te interessa? Quer dar uma olhada no que mais cai? Eu vou pedir pro time Terra Negra colocar aqui do lado um card pra você, clicando nele, cair na minha playlist Sempre no Enem. É um conjunto de vídeos onde eu falo dos conteúdos mais cobrados, falo explicação sobre eles e resolvo muitas, muitas, muitas questões. Eu sei que a gente tá na última semana, mas ainda dá pra revisar e aprender os conteúdos mais cobrados. Fera, muito grato pelo seu tempo. Pessoal do Terra Negra, valeu pelo espaço. Vamos juntos. Esse é seu ano. Lembre que você pode. Tchau. 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 Obrigado.